Passou! Passou! Devagar, e pro colega não cair! Passou! 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 Chegou? Mais palmas, vamos lá. Anariei. Atenção, sem nos fichar muito, a grande roda. Devagar o colega. Vamos lá, hein. Camino da roça. Meninas à frente, na bandeira atrás. Cadê a saia, Marinha? Abaixo do pé, José. Atenção, hein. Preparar para a ceixinha de flores. Somente uma da Tizemone falar. Devagar. Pegou. Arreferrou. Jesus perdiou. Pegou. Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. 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 Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. 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 Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. Pegou. Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. 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 Arreferdeu. Jesus perdiou. Pegou. 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 Jesus perdiou. Pegou. Vamos lá. A grande roda. Atenção. Caminho da roda. Passeio da cidade. Olha a chua. É mentira. Olha a cobra. É mentira. Olha a cobra. Você pode vim como um telão. Passou. Vamos lá. Grande roda. Atenção. Passeio da cidade. Camas do lado de dentro Atenção Atenção Cada um vai parar no seu lugar Balancei Camas do lado de dentro Cavalheira do lado de fora Alvorada Vamos a jogar a roda Camisadão bonito Vamos lá Nas palmas para ficar atuado Podemos? Devagar Vamos lá Vamos dançar um pouquinho Dançado Atenção Tua frente Tua frente Tua frente Devagar com o colega Para não cair Tua frente Somente quando tinha suporte Calma Tua frente 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 Errou? Tua frente Abre o lado Aê, Sassá Muito bem, Sassá Vamos lá Atenção, hein Gabriel, entendeu? Eu sei Preparar para o caracol Fazendo o caracol Devagar, vamos fechando a roda Devagar para atropelar o colega Desfazendo o caracol Devagar Devagar Vamos formando a grande roda Rodando Vamos lá agora Os meninos agora Vamos pegar os pechados um pouquinho Vamos sentar nos joelhos Preparando Para o beija-fogo Vamos girar todo mundo Do mesmo lado Para não trombar Para não trombar Com o colega Preste atenção Que a tia se foi Vamos girar Para não trombar Para lá Todo mundo girando Para cá Para não trombar Podemos? 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 voou 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 opa, acontece acontece, calma aí calma aí voou 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 ladrão ladrão de rosa ladrão de rosa vamos lá vamos lá passeio na cidade atenção atenção agora a gente vai separar um pouquinho do par casal pro lado e casal pro outro presta atenção no casal da frente vamos prestar atenção menino pro lado e menino pro outro ó cuidado cuidado pra não ir pro lado errado mas calma vamos balançar a saia esses meninos estão concentrados começam a dica pra galão pro galo se calma vamos não se calma quando a gente não está vamos falar o boda vamos lá vamos lá vamos achar a boda aí mata a saia mata a saia mata a saia preparar para a Cruz preparar para a Cruz preparar a gente vai fazer a Cruz dançando, que alguém tem parado fazendo a Cruz vamos lá mas palmas, fica bonito, cunha fazenda a Cruz fazenda a Cruz fazenda a Cruz devagar Atenção vamos agora cada um encontrar seu par vamos lá vamos encontrar cada um devagar 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 Atenção Atenção de um hätten uma primeira 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 segunda , cinco Obrigado.